Sem mancada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Olha o que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que derrota. Dinho, bala o meu blank. Como é que rolou o feat com o Projota? Tu correu atrás? Se eu não me engano, foi esse. O Projota já... Ele produzia várias paradas lá. Já tinha produzido vários discos lá. Entendi. E aí... Na Sei Lá, que é a música que eu fiz com ele... Ah, eu nem ia fazer ela com ele, mano. Na real, eles me mandaram um dia a música pra eu fazer o arranjo de violão, tá ligado? E aí eu fiz lá o arranjo. Não sei o que aconteceu, que um dia eu tava lá. E aí eles pediram pra eu gravar uma guia rápida, assim, de voz pra alguma coisa. E aí acho que o Thiago gostou, assim, e falou, pô, mano, quero fazer com o moleque. E aí eu já fiquei, pô, emocionadão. Maneiro. Foi um dos primeiros feat grandes, assim, na minha vida. E eu já era, pô, muito fã dele desde moleque, assim. Já ouvia ele desde do underground, que antes da gravadora, ele, tipo, ele tem uma puta carreira pré-gravador, antes da gravadora, assim. E aí eu já ouvia muito, desde muito moleque. Meu primo já ouvia muito, assim. Era outras músicas, outra parada, assim. É, eu fui lá na casa dele, aí eu vi que tem um... Ele tem lá um quadro lá, que aí tem um CD, aí tem você, assim, todo erótico. Todo erótico. E eu, caralho... Vitão, todo erótico. É, todo erótico. Pô, Afonso falou a mesma coisa ali embaixo, que eu sou erótico. Eu fiquei até com vergonha aí. Meu, esse peitão, calma. Esses cabelinhos aí no peito aí, ó. Pô, tá começando a crescer, você viu, mano? Tá passando imoxidil. Começando a crescer os... Não, você é louco, eu não quero ter pelo peito nenhum, mano. Gosto de ser lisinho. E o Projota, realmente, o que você aí tá falando, o Projota, de fato, curte pra caralho, porque ele falou com bastante carinho, tá ligado? De tudo. Sim, sim, mano. Pô, ele foi muito sangue bom, assim, sempre comigo. Ele sempre foi muito... Inclusive, ele falou... Inclusive, ele ficou... Ele me confessou lá que ele fica putaço com o jeito que os caras te tratam na internet, tá ligado? Sim, sim. Pô, eu vi... Ah, teve um... Não sei, meu primo, acho que falou que viu alguém falando... Ou aqui... Fui eu que falei. É, alguma parada, assim, que o Projota falou... É, o Projota falou que o comentário meu casal nunca existiu. É. É, é fake. E nunca existiu mesmo.